E de facão armado, diga aí Aí um menos, não se estresse não, pelo amor de Deus, vocês vão passar mal Aqui ó, quebrou o telhado da casa, tá aqui com o pau aqui na mão, ó Quebrou a biqueira da gente, quebrou o beco Aqui ó, tá com a foice na mão A gente tá filmando aqui, caso precise de alguma prova Porque ele tá dizendo que esse beco aqui é da casa dele, já tá na justiça, já acompanhando e tudo Só que ainda não resolveu, por causa da pandemia aí Quando foi agora ele veio de Calvador, tá aqui derrubando tudo E já tá na justiça, já deu até queixa, inclusive Só que por causa da pandemia não resolveu ainda, não foi chamado nem nada Aqui ó, o telhado todo danificado aqui, quebrou as telhas do telhado Viu, aqui tem um tanque aqui do lado também, ó, quebrou a parte aqui da encanação Viu, o beco todo aqui ó, todo destruído aqui ó Aqui ó, aqui ó, aqui ó Aqui ó, aqui ó, aqui ó Tchau.